O mítico estádio da Machado acolheu o embate entre o Ferroviário de Maputo e a União Desportiva do Songo, jogo de cartaz da primeira jornada do Moçambola 2021, pois estavam em campo duas equipas candidatas ao título e que na época de 2019 protagonizaram a final da Taça de Moçambique, ganha pela turma da Hidroelétrica. No jogo, logo a partida sem favoritos, esperava-se o melhor desempenho de ambas equipas, sobretudo por parte da União Desportiva do Songo, que vinha de uma eliminação da Taça Nelson Mandela, ou seja, já com dois jogos oficiais nas pernas. Porém, foi o Ferroviário entrar mais ofensivo, com o Quito a estar próximo do gol, mas o seu capseamento acabou por sair por cima da baliza de Valério, que voltou a titularidade na baliza da equipa do Songo. A Espaços, a equipa de Nassir Armando também procurou levar perigo à baliza contrária, como foi o remate de La Catimana, que saiu ao lado da baliza de Hernani, que viu a bola ao passar a escassos centímetros do seu poste esquerdo. Na segunda parte, mais do mesmo, ou seja, o jogo prosseguiu sem grande espetacularidade, com o qual a ter uma oportunidade, mas não conseguiu enviar bola para o fundo das redes locomotivas. Na grande área contrária, foi a vez de Lewis Macha, também a mostrar tamanha falta de inspiração e acerto com a baliza, ao arrebatar muito aquém do que se desejava. A melhor oportunidade da União Desportiva do Songo foi através de um livre cobrado por Daudo Alufani, que obrigou a uma defesa apertada para Hernani, que reclamou o posicionamento da barreira feita pelos seus colegas. A partida teve alguns momentos de rispidez, como esta entrada de Mutong para a canela do guarda-redes, que por pouco saía lesionado deste lance. O Nulo prevaleceu até o fim da partida e este empate penaliza a forma pálida e sem espetacularidade com que as duas equipas se apresentaram em campo, num jogo em que se o público estivesse presente nas bancadas, certamente que seria um convite para um bocejo, ou seja, para momentos de sonolência, dada a forma apática com que as duas equipas se apresentaram em campo. Muito positivo já é conseguido, porque estávamos a jogar fora de portas, diante de um candidato ao título e sempre que for possível pontuar fora de casa é bom. Na próxima jornada nós temos duas jornadas em casa, onde vamos procurar fazer vitórias, no sentido de que adiantarmos naquilo que são as nossas pretensões que passam pela conquista do título, mas em relação ao jogo não foi um jogo muito bom, há que melhorar muitas coisas da nossa parte, por forma que na segunda jornada a gente melhora a nossa produção de jogo. Míster, na próxima jornada tem a recepção à Liga Descortiva do Amputo, o que é que tem a dizer em relação a este confronto? Bem, jogando em casa temos maiores obrigações, nós somos eternos candidatos ao título, jogando em nossa casa temos a obrigação de fazer melhor do que fizemos hoje. É verdade que o adversário também virá para o jogo com pretensões de vir pontuar, mas nós jogamos em casa, levamos alguma vantagem teórica, mas temos que passar esta vantagem teórica em prática. Por isso é que temos em mente que o jogo da próxima jornada é para fazer os três pontos. O que falhou é que nas poucas oportunidades que nós tivemos faltou astúcia da parte da nossa rapaziada. Tivemos, pelo menos na segunda parte, duas oportunidades que com um bocadinho de freza teríamos finalizado com êxito, mas temos que dizer que este ponto é válido, é válido porque o song veio aqui e bateu-se, até porque o jogo foi bem equilibrado e chegou em algum momento a arroçar a violência, mas o empate acaba se justificando pelo que as duas equipas produzem.